Pessoal, o que eu queria tirar disso que a Renata estava falando aqui é, eu imagino que agora no chat lá do YouTube, algumas pessoas devam estar, ah, mas não sei o que, tem tal visão política, não sei o que, tem tal visão política. Pessoal, vamos esquecer disso. A nova economia, como eu disse, ela fala sobre ecossistema. Ecossistema fala sobre colaboração. Colaboração é sobre diálogo. Diálogo tem um valor muito grande na forma como a gente orquestra um ecossistema. Portanto, ouvir a Renata aqui, sob uma ótica econômica, é muito importante para a gente entender uma coisa. Se nós não permitirmos o brasileiro ter o protagonismo para criar a sua tecnologia e efetivamente começar a mudar o que a gente presta de serviço aqui dentro, a qualidade, a gente não vai conseguir sair muito do lugar. Eu vou provocar vocês para pensar uma coisa. Quando a gente olha para o passado, a gente lembra aqui da figura do empresário. A figura do empresário é muito ligada ao passado. A gente mal falava do empreendedor. E quando a gente pensa no empresário, a gente lembra das empresas grandes, já com certo tamanho, que historicamente perpetuam a sua presença no cenário econômico brasileiro. Tem um problema nisso? Não. Qual é o problema de você perpetuar algo? Nenhum. O problema do Brasil, pessoal, é que o Brasil, ao longo do tempo, ele criou duas barreiras. De um lado, altíssima complexidade, altíssima dificuldade de conseguir se abrir uma empresa, fechar uma empresa, contratar uma pessoa, tomar um empréstimo, achar capital. O empreendedor no Brasil não tem muita vez. Por isso, via de regra, quando vocês olham para o passado de vocês, que tem pais, mães, primos, tios, empreendedores, eles acabaram ficando pequenos. Num Brasil sem conectividade, num Brasil sem tecnologia, e com essa loucura que é ser um empreendedor aqui, o empreendedor não floresce. Automaticamente não floresce. Na outra ponta, o Estado brasileiro fez questão de criar uma barreira para o estrangeiro entrar. O estrangeiro efetivamente tem muita dificuldade de entrar no Brasil. Poxa, Diego, mas eu conheço várias empresas estrangeiras por aí. Não. Quando você olha o Brasil comparado a outros países do mundo, o Brasil é extremamente fechado, o Brasil tem uma série de tarifas de importação para poder não permitir o estrangeiro vender aqui, de forma competitiva. O Brasil tem uma série de dificuldades aduaneiras, o que dificulta muito a logística internacional para que produtos e serviços possam chegar aqui. O Brasil tem um problema trabalhista enorme para empregar a mão de obra estrangeira aqui dentro. Portanto, você não consegue trazer grandes talentos com facilidade. Portanto, o Brasil, ele sufoca de um lado o empreendedor, ele afasta de outro a empresa multinacional. Sobram esses empresários do nosso imaginário. E por isso, quando eu pergunto para vocês, e aí, quando vocês se colocam no ano 2000 e olham para o passado, quais são as empresas fundadas nos últimos 20 anos que brilham nos seus olhos? Difícil lembrar, né? Mas é muito difícil lembrar. O que a gente está falando agora, pessoal, é da existência de uma outra pessoa nesse meio, que é do empreendedor. Então vamos entender a diferença do empresário e do empreendedor, e de como a nova economia olha para isso. Pessoal, o empreendedor, prestem muita atenção, é aquele que empreende, que se lança a realização de coisas difíceis, fora do comum. Ou seja, envolve um arrojo, envolve um instinto animal, envolve querer fazer diferente, envolve olhar para uma oportunidade e brigar para transformar aquela oportunidade em uma realidade. Tem iniciativa, é persistente, é autoconfiante, é líder, age com coragem. Esse é o empreendedor. O empresário é diferente. O empresário é aquele que é dono, é aquele que é gestor de algo, é aquele que opera o negócio, perpetua o negócio. É um homem de negócio. Sabe o cara que entende daquele negócio, entende do setor, sabe de uma certa atividade, e portanto trabalha com aquela atividade? Esse é o empresário. Qual o problema do empresário? Veja, não tem nenhum problema. O problema é que quando o empresário não tem esse ímpeto de continuar as coisas, em um país tão difícil como o Brasil, que não permite essas duas pontas que eu mencionei entrarem, o serviço fica ruim. Pessoal, lembrar algumas coisas só para vocês pensarem. Qual foi o, na década de 90, nos primeiros anos, na década de 2000, qual foi a grande inovação, a grande mudança que o seu banco fez para você? que você falou, uau, nossa, meu banco mudou a minha vida. Não, né? Vocês se lembram de ir a shopping centers, aeroportos, em que você chegava e tinha cinco caixas eletrônicos de um banco, cinco caixas de outro, cinco de outro, e cinco de outro, todos para fazer a mesma coisa. Saque, fazer um depósito, fazer uma transferência, ou seja, o mesmo aparelho para vários bancos. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem um, porque ele faz as mesmas operações para todos os bancos. Os bancos trabalham em rede, cooperando, em ecossistema, sob essa ótica nos Estados Unidos. Um empresário, em um país, quando você mata essas duas pontas, ele não tem necessidade de ser empreendedor. O Brasil tem historicamente grandes empreendedores. Barão de Mauá, grande empreendedor. Os fundadores das grandes empresas brasileiras, grandes empreendedores. Mas de geração para geração, de geração para geração, onde não tem competição, eles se tornam apenas empresários. E a nova economia é sobre o perfil empreendedor. Não é deixar de ser empresário, não é ser apenas só empreendedor, é sobre o perfil empreendedor. Ele está ligado a uma forma de pensar, ele está ligado a uma crença, a uma forma de olhar para o mundo e falar, é possível resolver. Tem a ver com unir força de tudo que o empreendedor tem de bom com tudo que o empresário tem de bom. E somar essas coisas para que efetivamente uma pessoa tenha muita capacidade gerencial de perpetuação de um negócio, mas ao mesmo tempo mantendo o espírito animal. É assim que eu me vejo. Estar fazendo isso aqui hoje para mim tem um valor enorme. Eu não ganho dinheiro com isso aqui. Eu ganho meu dinheiro trabalhando como executivo do iFood. Eu dou aula desde o meu quarto ano de faculdade. Não ganho dinheiro. Não é de lá que eu tiro meu dinheiro. A venda de livros, o livro hoje se tornou um best-seller no Brasil pela quantidade de exemplares vendidos. Em menos de uma semana de lançamento. Eu não vou ganhar dinheiro disso. O meu perfil empreendedor faz com que eu tenha esse espírito animal de reunir uma série de informações, de raciocinar sobre elas e me fazer escrever um livro. Não é o dinheiro que me move, é o meu estado de espírito que me move. É o mesmo estado de espírito que me move para resolver outros problemas. No meu bairro, eu sou a pessoa que organizo a segurança junto com outras pessoas que moram lá. O que eu ganho para isso? Nada. Esse livro foi escrito comigo acordando durante um ano às cinco horas da manhã e escrevendo até às nove. Com outras três pessoas pesquisando e me ajudando a construir isso. Isso é o perfil empreendedor. Só que quando vocês me veem aqui, vocês acham que eu sou uma pessoa de sucesso. Poxa, olha o cara lá, está no YouTube, nossa, ele está no Instagram, ele lançou um livro. E é assim que vocês me enxergam. É assim que vocês enxergam boa parte dos empreendedores por aí que estão na capa da Veja, da Folha, do Estadão, da CNN, que estão no Instagram, que estão em uma série de lugares. O perfil empreendedor automaticamente pressupõe que você entenda que assim é o sucesso. O perfil empreendedor é sobre a antifragilidade. Não é sobre resiliência. Resiliência é ser duro. Você bate e eu não quebro. Você bate e eu não quebro. Mas eu continuo a mesma pessoa. Ter sucesso na nova economia, ter perfil empreendedor é sobre ser antifrágil. Frágil é aquilo que você quebra. Antifrágil é o completo oposto disso. Ou seja, ele não quebra. Ele se adapta. Sabe quem é antifrágil? Corpo humano. Quando um vírus, uma bactéria, entra em você e o sistema imunológico produz os anticorpos e depois os mantém lá para que você possa estar protegido novamente, isso é antifragilidade. Antifragilidade tem a ver com entender, com compreender. Antifragilidade tem a ver com mudar constantemente. Com entender que você não pode ser a mesma pessoa de ontem. Sabe por quê? Porque o mundo está mudando. E no mundo que a gente vive hoje, essa mudança é mais rápida. Nesse exato momento, alguém está criando alguma coisa interessante na Suécia e isso vai chegar no Brasil daqui a dois anos. Desculpa. Daqui a dois dias. em alguns momentos, a gente se debate com uma série de questões que é, mas vai ser sempre difícil. Existe alguma coisa que você se orgulha de ter feito na sua vida que foi fácil? E pessoal, o que a nova economia está nos mostrando é que as pessoas com essa forma de pensar, elas têm criado muito mais, têm aparecido muito mais. A gente viu a figura do Whindersson Nunes há pouco. independente de gosto, independente de qualquer coisa. Para para pensar nisso. Um garoto, pobre, no interior do Piauí, que entende que tem um talento e uma capacidade de gerar um conteúdo, consegue com um celular conquistar o mundo. 40 milhões de seguidores. Há 20 anos atrás, o Whindersson Nunes teria que arrumar um avião para trazê-lo para São Paulo ou para o Rio de Janeiro e para tentar na Rede Globo ou na Editora Abril ter espaço para fazer o que ele gosta, para colocar o talento dele para fora. Agora veja, o Whindersson Nunes, ele não nasceu com a internet já consolidada ao redor dele. O YouTube não era o que é hoje. Isso é antifragilidade. De frente à oportunidade que eu quero, com os talentos que eu tenho, como é que eu faço para chegar lá? Nós nos acostumamos a ver no Brasil o resultado, desculpa, a ideia e persegui-la. É assim que muita gente trabalha. Você tem que executar essa tarefa para fazer isso. A pessoa vai lá e faz. Não é assim que a nova economia pensa. A nova economia é sobre lógica de produto. Lógica de produto tem a ver com resultado. Eu quero fazer algo com este resultado. Qual o melhor caminho? Não sei. Eu vou tentar uns quatro ou cinco, vou aprender em cada um deles e à medida que eu aprendo eu vou descobrindo o melhor caminho. E provavelmente não está naqueles cinco primeiros. Olha a antifragilidade aqui acontecendo. Leiam sobre isso. Projeto versus produto. Vocês vão entender que muito do que vocês aprenderam na vida com pessoas, com gestores e etc. Fala de projeto. Enquanto o mundo inteiro está falando de produto. O Whindersson Nunes é sobre produto. E aí, pessoal, para vir falar sobre esse Brasil e a capacidade de compreender o empresário e o empreendedor brasileiro, eu vou trazer aqui ninguém mais, ninguém menos do que o brasileiro que mais, disparadamente, mais entende do empresário e do empreendedor. E digo mais, João Kepler, ele não entende agora. O João faz e tem esse olhar quando o Brasil mal tinha despertado para isso. O João, eu encaixo na categoria de visionário. Uma pessoa que viu o surgimento da nova economia e disse, poxa, o Brasil vai mudar a partir disso, eu posso fazer alguma coisa aqui a partir disso. O João, provavelmente, diretamente, ou via a bossa, é a pessoa que mais investiu em startups na história desse país e provavelmente a pessoa que mais fez exits, conseguiu efetivamente completar o ciclo de investimento e permitir essas empresas seguirem para um outro caminho no Brasil também. Recebam o João aqui, pessoal. Doutor João Kepler, temos que manter aqui a distância de vontade, a gente dá um abraço, falar oi, aí, tudo bem, João? Muito bacana estar aqui com você. Muito bom, obrigado por ter vindo. Parabéns pelo lançamento. Valeu, obrigado. O livro está incrível, já li. Sensacional. Minha maior felicidade, pessoal, é que a Amazon sugeriu os dois melhores livros de finanças recentemente, o do João e o meu. Aí eu falei, porra, nem porque está sugerindo o meu, é porque está sugerindo junto com o seu. O meu é como investir com a nova economia, o teu explica a nova economia. Então, O Poder do Equity é um livro bem interessante para entender a força que é o negócio. Como investir em negócios inovadores. Você casa muito bem. E eu queria falar disso aqui. Eu imagino que muitos empreendedores nesse país que você teve contato em algum momento tomou decisão de investir, meses antes, anos antes, na cabeça deles estava assim, cara, eu vou ser essa empresinha aqui, eu vou ficar aqui nesse cantinho fazendo o que eu faço na minha cidade. Pessoas que estavam ali não conseguiam enxergar essa grandeza. E aí um belo dia tem a chance de ter um contato contigo e você vê alguma coisa interessante, aposta no empreendedor e fala, eu vou colocar dinheiro aqui para ver se você consegue tracionar esse negócio. Antes de entrar na questão mais financeira, como é que esse lado humano, como é que você olha hoje para esses moleques que estão por aí, homens e mulheres, que falam, poxa, o cara está vindo e talvez eu vou ter a oportunidade de vida, de começar a construir alguma coisa grande. Como é que é esse lado humano? Bom, é a coisa mais importante que tem no que a gente faz é investir nos sonhos. E quando você investe nos sonhos, você também está ajudando não só os sonhos, você está ajudando a família dele, você está ajudando o trabalho e está gerando renda, porque ele vai ter um colaborador, ele vai ter mais gente para ajudar daquele projeto dele. Agora, quando o empreendedor fala comigo e diz assim, eu quero fazer esse negócio para ganhar dinheiro, eu já me assusto. Ele tem que fazer aquele negócio para resolver um problema. E a nova economia fala sobre isso, a gente tem que resolver um problema, encontrar a solução de um problema. Um bom empreendedor é aquele cara que tem uma parabólica de problema e busca por elas e quer resolver esse problema. O ganhar dinheiro vai ter que acontecer porque senão você não vai investir. Mas no primeiro contato, quando ele busca, ele tem que dizer assim, cara, eu quero resolver aquele problema, encontrei uma solução para esse segmento, para esse negócio. E aí a sensação é maravilhosa porque você está apostando no começo, está investindo no começo num negócio que pode crescer muito e também está ajudando no desenvolvimento econômico do Brasil. Porque são esses empreendedores efetivamente que carregam esse Brasil nas costas. Sensacional. Interessante porque às vezes a gente fala de a pessoa tem que ser apaixonada e parece um negócio meio filosófico. Não é. Isso é o que te dá energia para continuar tentando. Então isso é realmente muito importante. É a resiliência do cara. Exatamente. Ele tem que ser apaixonado pelo problema que ele resolve, não só pela empresa dele, porque se não, lá na frente, ele não vai querer vender a empresa. E se ele não vender a empresa, eu não ganho dinheiro. Ele tem que querer vender a empresa lá na frente. Ô, João, você começou há muito tempo. Nem tanto tempo assim. O João é novo, então nem é tanto tempo assim, né, João? Você começou há um bom tempo. Mudou o empreendedor brasileiro de 10, 15 anos atrás para o de hoje que você encontra? O que você vê de diferença nessa galera que está tentando construir algo novo? Olha, o Brasil é um celeiro de oportunidades. E por isso, deveriam ter muitos empreendedores por oportunidade. Mas, na verdade, a gente tem 60% ainda dos brasileiros empreendendo por necessidade. O que é uma pena. Mas, com toda essa evolução, a gente já está percebendo universidades dando ênfase para o empreendedorismo, ensino fundamental já inserindo o empreendedorismo como matéria, trazendo o conceito da experiência para dentro de sala de aula. E isso está mudando um pouco. Livros como o seu, como o B.U. Educando Filhos para Empreender e tantos outros, também tem abrindo a cabeça da sociedade. Agora, essa mudança para oportunidade, eu estou olhando hoje muito mais do que eu olhava 10 anos atrás, quando eu comecei a investir em 2009. Putz, eram pouquíssimos empreendedores que empreendiam por oportunidade de fazer dinheiro ou de resolver um problema da região dele, da rua dele, do mercado, da sociedade, do segmento. Então, essa migração aconteceu, ainda bem, e a gente vai chegar num momento que a gente vai ter mais projetos do que dinheiro. No Brasil, a gente ainda tem mais, desculpa, aqui a gente já tem mais projetos do que dinheiro. Vai chegar num momento que a gente vai ter mais dinheiro do que projetos, como é nos Estados Unidos. Ainda não está assim. Estamos chegando nesse ponto, mas não está assim ainda. Isso quer dizer o seguinte, que eu estou com recurso aqui, eu estou com fundo, mas não tem tantos projetos assim para fazer investimento. João, acho que uma das grandes belezas da sua visão, e talvez por isso a Bossa esteja num lugar que pouquíssimas pessoas estão em termos do posicionamento, é que você consegue entender muito bem o risco e a capacidade de um negócio ainda muito incipiente acontecer. Tem um monte de empreendedor vendo a gente aqui, tem um monte de estudante, uma das coisas que eu fiz aqui, João, foi eu liguei para dezenas de faculdades, dezenas mesmo, talvez 100, 200 faculdades no Brasil e disse, se você quiser trazer os seus alunos, todos podem vir aqui sem comprar o livro e sem pagar por nada. Então, tem muita gente aqui que está estudando nesse momento e estão começando a considerar o empreendedorismo, provavelmente. Quando você olha ainda naquele comecinho da empresa, quais são as duas, três coisas que você fala, acho que é isso aqui, exceto o ponto que você já falou da paixão do empreendedor, quais são os outros dois, três quesitos que te fazem parar para pensar no investimento? Olha, é muito o conhecimento daquele empreendedor naquilo que ele quer fazer. O quê? Quanto ele estudou aquele problema, quanto ele estudou aquela validação, quanto ele validou aquilo. E validar é você experimentar, testar, errar, corrigir o erro, não é? Então, assim, é quanto ele validou aquilo que ele quer fazer. Esse é o principal requisito. Quando eu olho um projeto, eu vejo quanto tempo de validação tem, quantos clientes você falou, quantos não você recebeu. Você tem 30 não por um sim? Então, assim, a resiliência, a vontade dele de fazer aquilo acontecer, é óbvio que isso tudo conta. Depois disso, depois dessa parte, aí tem a parte, obviamente, do business, do negócio. Porque tem mercados, eu gosto muito de mercado de nicho, eu gosto muito de mercado de nicho, apesar de alguns mercados serem pequenos, serem pequenos, mas eu gosto. Porque no mercado de nicho, você consegue especificar, você consegue, o custo de aquisição de cliente é menor, você consegue ir lá na ponta. Então, assim, quanto ele conhece dessa persona que ele quer atender? Qual é a dor dessa persona? Ele já entendeu? Porque nessa fase que a gente está, que a gente chama o primeiro e o segundo cheque, porque na vida da startup, da empresa, tem vários cheques, várias rodadas, até o IPO. Então, só para quem não conhece, tem lá o Anjo, o Precid, o CID, série A, B, C, D, até o IPO. Então, a gente entra ali no Anjo Precid, bem no comecinho. Nesse estágio, a gente está naquela do Problem Solution Fit, que chama. É ali naquele estágio até no pós-validação. Agora, como é que ele está em relação ao Product Market Fit? Parece estranho esse termo, mas você bota no Google lá, PMF, Product Market Fit, ou então lê o livro do Diego, que você vai entender. ou seja, qual é o caminho que está para o PMF? Será que essa empresa entendeu quais são os canais de venda, os canais de marketing, a precificação está correta para aquele modelo de negócio em relação àquela pessoa, o produto e serviço está adequado? Então, tem várias equações numa convergência chamada PMF. E aí, quando a gente investe, eu olho isso. Então, eu olho assim, putz, esse empreendedor sabe o problema que ele está resolvendo, ele conhece disso, ele estudou, ele validou, ele fez o teste, e aí, quanto, quanto, e quanto, quão longe está desse Product Market Fit? João, olha que legal, pessoal, você falou de três coisas aqui, essas três coisas falam intrinsecamente com dois pontos muito importantes da nova economia. Um é falhar, então você falou, eu quero ver os testes, eu quero 30 nãos para 10 sims. O brasileiro é ruim ainda disso, a gente vem de uma sociedade, desiste logo, a gente vem de uma sociedade hierárquica, não posso errar, eu faço a prova inteira certa, erro a última conta, o professor dá zero, você passa em uma faculdade que não é, sei lá, a federal, o teu pai e a tua mãe, pô, como assim, não vai passar na federal? Ou seja, a gente ainda, a gente não consegue entender ainda no Brasil o valor da jornada, de você ir passando por uma série de questões, a jornada do herói, exatamente, a jornada do herói. Você cai, levanta, tem uma vitória, comemora, chora, isso vai acontecer com todos nós, e não é diferente de nenhum empreendedor. E aí, junto com isso, tem um outro ponto que bate em todas as coisas que você falou, que é dados. Porque você só consegue ver os 30 e os 10 acertos se você tiver os dados ali na planilha. Você só consegue ver o Product Market Fit, que é saber que o mercado vai receber o teu produto, mostrando, ó, falei com 200 clientes, 199, anotou aonde? Exatamente. Anotou ou não aonde? O que foi que ele disse? Como foi que aconteceu? Isso é dados, né? Exatamente. Para depois errar menos. Exato. Exatamente. E acho que eu queria pegar esse ponto contigo. Do ponto de vista educacional, quando você encontra esses empreendedores, investindo ou não neles, você já viu o brasileiro bem preparado para essa discussão do erro e do dado? Hoje sim. Então, respondendo a sua pergunta inicial, hoje sim. Hoje o empreendedor, ele sabe que é preciso, que precisa fazer isso para montar um negócio. O empreendedor hoje, ele sabe que ele não é um CNPJ que vai fazer a diferença na vida dele. Ele, antes do CNPJ, tem um CPF. Ou seja, ele precisa primeiro, antes de montar um escritório, gente, de abrir um CNPJ, de fazer sua patente, porque eu sei que tem muito empreendedor que pensa que é assim. Não tem nada a ver isso. Hoje em dia não precisa. Com o mundo digital, o que você vai fazer? Tem uma ideia, tira a ideia do papel, escreve essa ideia num business model canvasinho da vida. Pega isso aqui, faz um protótipozinho, um MVP, pode testar pelo WhatsApp para ver se funciona. Teste, teste, planilha, anota, para oferir dados, ver onde você errou, corrija os erros, validou, valida, monta o negócio. Deu certo, tem os primeiros pagantes, aí sim, você monta o CNPJ. Mudou completamente. A nova economia permite isso. Você inverte o processo. Eu, na minha idade, eu já tenho 50, então o que aconteceu? Lá quando eu fui montar, o que foi? Eu montei um escritório, mesa, cadeira, computador, comprei telefone, CNPJ, me achava o cara. Gastou dinheiro, né? Sabe o que aconteceu? Acabou tanto dinheiro. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei sem grana, não consegui tocar o projeto. E quebrei. Então, hoje eles têm, esses empreendedores, têm essa possibilidade de fazer isso sem gastar esse dinheiro, sem custo fixo. Então, com o digital permite, com essa mentalidade da nova economia, isso vai buf na cabeça do cara, buf. Aí ele, putz, eu não preciso disso, eu só preciso disso. Então, eu vou e faço, erro, conserto mais rápido ainda, e aí depois é que eu monto o CNPJ e monto uma empresa. Então, é a grande beleza da nova economia em relação à economia tradicional. Eu digo que nós temos que ser hoje empresários empreendedores. E não só empresário ou só empreendedor. É empresário e empreendedor que entende as duas coisas. O empreendedor é meio ousado, arrojado, se joga do penhasco. O empresário é mais controlado, organizado. Que tal juntar esses dois? Show. Fica uma beleza, né? Exatamente. João, falando do empresário, então, você, acho que uma das coisas que a internet tem permitido, é a gente, como você, poder pegar o conhecimento e falar, toma aí. E aí impacta lá dezenas de milhares, no teu caso, centenas de milhares de pessoas. Como é que você está vendo um empresário nesse processo? Ou seja, aquele cara que começou já há mais tempo, que tem uma visão mais tradicional, que fica reclamando só da concorrência. Esse cara está começando a pegar um conteúdo como o teu para reciclar. Você está vendo a mudança comportamentalmente o empresário se tornando empresário e empreendedor? Demais, Diego. Demais, cara. Hoje eu tenho mais mensagem no meu WhatsApp de empresários assim, das antigas, digamos assim, do que de empreendedores querendo recurso, acredite. A coisa está mudando completamente. O empresário, ele diz assim, putz, vai vir um jovem e vai acabar com o meu negócio. Como eu faço fazer? Então, o empresário, ele precisa entender uma camada de serviço em cima do tradicional. Não é que ele vai destruir a empresa dele, mas ele tem que entender que ele não precisa mais só investir na empresa dele. Ele pode investir em uma camada digital que vai ajudar a empresa dele ou não. Eu tenho um fundo de investimento lá que os caras investiram para, eu vou investir em um negócio que pode acabar com a minha empresa. Olha essa mentalidade. Mas essa é uma nova mentalidade que os empresários começaram a despertar. Por quê? Na pandemia, eles viram as empresas digitais crescendo. E eles ficando para trás, muitas vezes até fechados. Não por culpa deles, não, né? Mas tem uma coisa que aconteceu no Brasil nos últimos cinco anos que eu digo assim, uau, que bom, finalmente. É um negócio chamado autorresponsabilidade. O brasileiro começa a entender a autorresponsabilidade e dizer o seguinte, errou, a culpa não é do pai, do tio, do padrinho, do vizinho ou do mercado. A culpa é sua. A culpa é sua. E aí, o que foi que eu fiz para corrigir? E não é ficar de mimimi, ó dia, ó tristeza, cara, errei, vou para cima, sume, peito aberto, vai lá e refaz. Então, a autorresponsabilidade está chegando também na classe empresarial. Porque os empreendedores já tinham essa mentalidade do autoconhecimento, da autorresponsabilidade. Mas os empresários começam a agir dessa forma. Peraí, eu que tenho que fazer. Não posso delegar isso. Eu que tenho que trazer. Eu não posso mais ficar mandando. Eu tenho que usar um ambiente colaborativo. Eu tenho que ouvir a moça do café, se ainda tiver. Eu tenho, sabe, criar um ambiente da nova economia, que é exatamente a distribuição de poder, de cooperação, para que a gente possa, juntos, fazer a empresa virar o jogo. Todo mundo ganha, todo mundo perde, todo mundo chora, todo mundo fica feliz. Esse é o modelo. Parece meio socialismo, isso, mas não tem nada a ver com socialismo. Isso dá dinheiro. E eu sou a prova disso. João, a gente está chegando no final aqui. A última pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta que para mim é muito intrigante. Eu já tive a oportunidade de perguntar isso uma vez. Eu vou te perguntar de novo. Porque para mim, pessoalmente, tem um valor muito grande. Cara, teus filhos são empreendedores. Tipo, para mim é um negócio meio chocante. Esse dia eu vi sua filha já com o produto dela, acho que era pijama, já e fazendo e fazendo acontecer e tal. O Davi é um monstro. Cara, assim, como é que você educou essa turma? Eles não nasceram assim, não é só DNA. Você e a tua esposa criaram estímulos ali. Conta isso um pouco para a gente, até porque eu vou anotar isso aqui, porque eu tenho três agora, então eu preciso aprender um pouco mais. Cara, eu não fiz nada demais do que... A vida se repete, sabe, Diego? Meu pai dizia assim, se vira moleque. Só que meu pai não sabia que aquilo era uma técnica do se vira moleque. Meu pai se mandava me virar e eu tinha que me virar. E aí, eu fiquei magoado com ele muito tempo e tal, e aí eu peguei essa história do meu pai, depois, logicamente, depois que eu tive meu primeiro filho, eu entendi o que é ser pai e aí voltei às boas com ele. Mas, cara, é o seguinte, se você protege muito o seu filho, ele pode ser que lá na frente ele vire um adulto protegido e acomodado. Se você bota ele em uma redoma de vidro hoje, pode ser que amanhã ele continue pensando nessa redoma de vidro quando ele tiver 22, 23 anos, ainda saiu da faculdade e não sabe o que vai fazer. Quando que tem uma enormidade de oportunidades de estar assistindo isso para entender o que a gente está falando. Então, o que eu fiz lá em casa foi criar um ambiente empreendedor de desafio. Deixei meus meninos incomodados e insatisfeitos, por exemplo, nunca dei mesada. Nunca dei mesada, porque eu achava que a mesada dava o fixo garantido, tipo salário, sabe? E o salário, de alguma forma, acomoda. Claro. Porque você recebe aquilo garantido no mês. O que é que eu fazia? Eu não dava. Ah, mas os amiguinhos recebem. Problema dos pais e dos amiguinhos. Se vira. Se vira. E eles foram se virar, foram fazer o dinheiro deles. As pessoas não acreditam muito, mas meus meninos vendem coisa de escola e um monte de coisa, desde pequeno. Eu sei. Então, hoje com 22, o Theo, o Davi com 20, Maria com 17, os três têm negócio. O Davi, ele foi no Shark Tank, ele tinha quantos anos? Uns 15? 16. 16 anos. O cara foi fazer um pitch Mas por que ele foi? Porque eu não investi nele. Ele queria dinheiro meu. Ah, eu não sabia. Ligou para os meus amigos investidores e eu disse não, não vai ter. Por que? Por que tem que ser fácil para ele? Se é para qualquer empreendedor que está nos assistindo. Por que? Filho do João, vai ser fácil? Não. Vai ser mais difícil. Então, é assim que eu lido. É a minha mentalidade essa. Sensacional. Então, por exemplo, quando ele recebeu o não lá do Shark Tank, eu fazia um uhul, comemorava, a mãe chorava e ele também. E ele ficou chateado comigo porque eu comemorei. Por que eu comemorei? Você sabe por quê? Aprendendo, pô. Para aprender. Nada é mais educador do que o não, Diego. Dá não para um empreendedor ver se ele não enlouquece, não fica puto de raiva e instigado para fazer acontecer, velho. Agora, um cara que só recebe sim. Ah, pai, eu quero isso, toma. Pai, eu quero isso, toma. Quando ele tiver 25 anos, Deus o livre no pai não está mais por perto, o que ele vai ter? Vai ser um cara frustrado que ninguém vai dar mais nada para ele. Vai ter que trabalhar. Aí vai ter que trabalhar. Aí eu fiz algumas coisas, por exemplo, em relação à mentalidade. Por exemplo, eu nunca disse para os meus filhos, pai, fique em casa. Não, não posso ficar porque eu vou ter que trabalhar. Ou seja, seria uma obrigação ir trabalhar. Então, eu não botei isso na cabeça deles. Pô, eu vou trabalhar bem. Uhul! Entendeu? Então, eu criei essas histórias todas e não dá para contar aqui tudo ou todas, mas foi isso. Eu acho que isso fez parte, obviamente, os moleques, eles quiseram fazer. O filho tem que querer. O filho tem que querer fazer. E, geralmente, o seu filho quer ficar no videogame. E qual o problema? Isso? Do filho ou do pai? É do pai. O que o pai tem que fazer? Ir lá jogar com ele e entender por que ele está ali no videogame. Isso é a nova economia no ambiente familiar. No ambiente familiar, exatamente. Você está aprendendo o mundo de hoje. Aprender, você está o tempo todo, eu sou um cara de lifelong learning, eu aprendo o tempo todo. Eu não tenho, eu não sou professor, nada disso. Eu faço experimentos e aplico no meu dia a dia. E se puder compartilhar isso, que bom, né? Sensacional. João, muito obrigado. Eu disse um negócio para a Cris, e eu vou falar para você, eu já te disse isso uma vez, mas eu faço questão de dizer isso aqui de novo para ficar gravado. Cris é uma querida. Pô, pessoa, eu falei para ela um negócio, eu falei, Cris, você faz bem para o Brasil, e eu queria dizer isso para você de novo, pela segunda vez. João, você faz bem para o Brasil. O teu sucesso, o sucesso da bossa, inspira outras empresas ou pessoas quererem fazer isso, o que gera competição, mas gera um Brasil melhor. Claro, tem espaço para todo mundo que queria que tivesse 10 bossa novas no Brasil, de verdade, era muito bom. Estaria com um problema de funding resolvido no Brasil. Cara, a gente precisa de muito mais dinheiro que a gente tem, vai ser ótimo, e eu quero que você, empreendedor que está assistindo, mande seu projeto para a bossa nova, por que não? bossainveste.com, vai lá no site e analisa. Sensacional. João, muito bom te ver, eu espero mais dois meses para te dar um abraço de verdade, e a gente vai sentar para bater um grande par. Valeu pessoal, obrigado. Valeu.